Olá, bem-vindo ao planeta das boas maneiras Eu sou o guardião da saúde Muitas coisas acontecem aqui todos os dias E todo mundo precisa da nossa ajuda Quais problemas vamos resolver agora? Guardião, me ajude! Vamos começar agora mesmo Guardião, pode ser perigoso para as crianças lá fora Não se preocupe, vai ficar tudo bem depois que você aprender sobre segurança diária Crianças, venham clicar Vamos aprender sobre segurança juntos Estou indo ao shopping com o papai Crianças, não sentem na frente do carro Pode ajudar o Kiki a localizar a posição correta? Crianças no carro terão que usar as cadeirinhas Coloque o cinto de segurança quando estiver na cadeirinha Que legal! Obrigado! Sempre que ando de carro, vou na cadeirinha Fique em silêncio no elevador Qual comportamento está incorreto aqui? Pule no elevador Não force para abrir a porta do elevador Se apoiar na porta do elevador é perigoso Não brinque com os botões do elevador Se apoiar na porta do elevador é perigoso Não pule ou brinque no elevador Rápido! Localize o sinal de saída de emergência Você está correto! Esse é o sinal da saída de emergência Vamos embora agora mesmo Shopping, siga os avisos de saídas de emergência Quando alguma coisa acontece Olá! Bem-vindo ao planeta das boas maneiras Eu sou o guardião da saúde Muitas coisas acontecem aqui todos os dias E todo mundo precisa da nossa ajuda Quais problemas vamos resolver agora? Guardião, me ajude! Vamos começar agora mesmo Guardião, pode ser perigoso para as crianças lá fora Não se preocupe! Vai ficar tudo bem Depois que você aprender sobre segurança diária Crianças, venham clicar Vamos aprender sobre segurança juntos Estou indo ao shopping com o papai Crianças, não sentem na frente no carro Pode ajudar o Kiki a localizar a posição correta? Crianças no carro terão que usar as cadeirinhas Coloque o cinto de segurança quando estiver na cadeirinha Que legal! Obrigado! Sempre que ando de carro, vou na cadeirinha Fique em silêncio no elevador Qual comportamento está incorreto aqui? Pule no elevador Não force para abrir a porta do elevador Se apoiar na porta do elevador é perigoso Não brinque com os botões do elevador Se apoiar na porta do elevador é perigoso Não pule ou brinque no elevador Rápido! Localize o sinal de saída de emergência Você está correto! Esse é o sinal da saída de emergência Vamos embora agora mesmo Shopping, siga os avisos de saídas de emergência Quando alguma coisa acontece O sinal da saída de emergência Se apoiar na porta do elevador é perigoso E aí